Palmitinho, palmitinho, como você me prometeu, a faca chegou rapaz, olha só que beleza Isso sim é uma faca, rapaz do céu, gostei demais, olha que produto bem acabado O meu celular não é muito dosbão, mas dá pra ver a qualidade E é igual você falou, não é por vídeo que você vê a qualidade da faca É realmente quando você pega na mão e vê o fio, vê o trabalho na faca Botão integrado, igual você me falou aqui, tudo bem Esse desenho nas costas da faca, é show de bola, é uma faca que é show de bola mesmo Certificado, veio tudo junto, bonito de ver Mesma coisa aqui, um chamão de chairo, bem acabado, olha o desenho, tudo igualzinho Coisa linda, até o meu pai falou, olha, piada do céu, vou ter que pedir uma Não vou me aguentar desse jeito, vou ter que pisar uma faca dessa pra mim Que olha, é coisa linda, é uma obra de arte mesmo Dá pra ver, aqui tá a bainha também, bainha pra guardar a faca, show de bola também Gostei muito, gostaria de agradecer também o Palmitinho, rapaz, toda a equipe aí que faz a faca Olha, tão de parabéns hein, gostei muito, show de bola mesmo, muito obrigado hein